Fala rapaziada, filme forte, bem-vindo ao meu canal, Felipe aqui falando. Se você não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, a sentar o dedo nesse like, porque assim você vai estar me ajudando, me motivando a trazer cada vez mais conteúdos relevantes e assim fazendo com que o YouTube entenda que esse aqui é um conteúdo bom e vai distribuir para mais outras pessoas. E hoje vamos falar da Safe Moon. Parece que houve um zum zum zum, rumores aí de que Jeff Bezos estaria investindo em Safe Moon. Pois é, saem algumas notícias aí, pelo menos no mundo da griga, eu vou estar trazendo algumas novidades deste projeto e também fazendo uma análise técnica. Então se você não é inscrito, se inscreva, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Pois bem rapaziada, antes de mais nada, se você não está no grupo Telegram, entra lá no grupo Telegram, a gente sempre fala de projetos que estão no início, projetos que têm grande potencial de valorização, projetos que estão em lançamento, quem que não quer ver o patrimônio valorizando 100, 200, 300, 400%, dependendo do projeto, assim como foi com o Ecoin, Streamer, Boomfire, Aqua e tantos outros projetos que a gente fala lá no grupo Telegram, assim como foi com a Frozen, ontem a gente falou deste projeto lá no grupo Telegram, a Frozen, que é como se fosse uma pancake swap da vida, a gente comentou lá no grupo Telegram, entra lá no grupo Telegram, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários, beleza? Pois bem, vamos falar um pouquinho da SafeMoon, rapaziada, tem algumas notícias, né, deste projeto, alguns sites importantes, por exemplo, a Invest, falando da SafeMoon, da Litecoin, que tem um grande, assim, vai, por esses dias pode vir dar um pump, né, uma valorização de pelo menos, ali, uns 100, 200%, não é uma notícia, assim, tão relevante que vai impactar no preço, apenas está comentando de uma análise técnica, né, uma análise gráfica, não é nenhuma notícia, assim, irrelevante, importante para a SafeMoon, uma notícia fundamentalista que vai impactar no preço do mercado, apenas acho que era um, uma pessoa fez uma análise, pode ser que ela venha valorizar aí, falando regiões de Fibonacci, etc. Mas a notícia que eu quero falar é que também, não apenas esse site, mas também no YouTube, se você procurar no YouTube, tem outros canais falando de que houve uns rumores de que Jeff Bezos, o CEO da Amazon, estaria investindo na SafeMoon. Pois bem, todos nós sabemos que há uma rivalidade entre Elon Musk, né, que é também um dos homens mais ricos deste mundo, que ele é o CEO da Tesla, ele que adotou a Dogecoin, também, ele manipula o mercado de criptomoedas, todos nós sabemos, né, tweetando, né, isso acaba refletindo no mercado de criptomoedas, falando que Tesla aceitou o Bitcoin, né, ou mesmo falando de Dogecoin para a Lua, isso acaba dando, fazendo com que há um pump, há uma valorização nessas moedas, seja no Bitcoin e também na Doge, né, a Dogecoin. E muitas pessoas mudou de vida, mudou de realidade comprando Dogecoin, né, ela que, ela nasceu acho que em 2013, se eu não me engano, e muitas pessoas compravam ali milhões e bilhões de moedas com pouco, assim como hoje você compra a SafeMoon. A Doge, né, que é um meme, ela não tem fundamento algum, né, já a SafeMoon, ela tem, já tem um fundamento, né, hoje ela está em oito exchanges, tem o intuito de abrir a sua própria exchange, ela tem ali, também ajuda, é, pratica caridade, né, hoje que está na moda, você ajudar instituições de caridade, etc. E ela tem, tem, tem fundamento, ela tem base, ela tem utilidade, vamos dizer assim. E ela crescendo muito, né, ela tem uma comunidade extremamente forte, o marketing dela é muito bom, então muitas pessoas estão abraçando a SafeMoon, jogadores, famosas, atrizes, né, e cada vez mais pessoas vão estar entrando nesse projeto, mais e mais pessoas vão estar investindo nesse projeto e a cotação tem, isso tende a refletir também na cotação, na valorização, mas pra isso é preciso muitas coisas acontecerem, uma delas é ela abrir a sua própria exchange, eu acredito que ela não vai ser lançada na Binance, né, eu acredito que até seja melhor que ela abra a sua própria exchange, até porque ela vai ser uma concorrente, né, diretamente da Binance, né, e muitas pessoas acreditam que ela vai ser listada na Binance ainda. Bom, o CZ, que é o CEO da Binance, falou que não vai ser listado, mas vamos voltar ao foco aqui da notícia do Jeff Bezos, tá, galera? O Jeff Bezos tem os dias contados dele na Amazon, tá, acho que até dia 5 de julho, e esse site vem falando que pode ser que Jeff Bezos estaria investindo na SafeMoon ou tendo sua própria criptomoeda, né, já por quê? E por que que ele dá, ele fala isso? Até um argumento convincente, porque ele e o Elon Musk, ele sempre teve essa rivalidade, dois não se dão bem, né, e já que o Elon Musk, ele tem uma própria criptomoeda, né, entre aspas, que seria a Dogecoin, ele adotou a Dogecoin, e pra não ficar de fora, Jeff Bezos estaria adotando uma criptomoeda bem falada, que seria no caso a SafeMoon, né, não tem uma nenhuma, um veredito realmente de que isso tá acontecendo, mas é isso que pelo menos há uns 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 de gringos falando, até mesmo no grupo Telegram fazendo essas brincadeiras a respeito sobre Jeff Bezos e SafeMoon. Bom, se isso realmente vingar a acontecer, isso é excelente pra gente, pra nós que somos investidores do projeto, que nós somos holders, né, acionistas e acreditamos nesse projeto, que ele realmente vai valorizar a longo prazo, pode ser que nem chegue a um dólar, mas pra isso, pra você ser milionário, você nem precisa que ela chegue a um dólar, ela bater na 0, 0,1 centos ali de dólar já é o suficiente pra você mudar de vida desde que você segure essa criptomoeda. Pode levar um, dois, três anos, mas isso vai acontecer. Pode ser um processo mais curto, desde que ela abra a sua própria exchange, né, ela aqui teve algumas notícias recentemente, acho que no começo do mês, no começo do mês ela foi listada em mais uma exchange e também ela no dia 15 de junho deste mês ela abriu a sua própria wallet, né, teve a sua própria carteira. Não refletiu graficamente, né, no preço, é essa notícia. Pode ser que futuramente sim? Pode, mas como todos nós sabemos, todas as altcoins, todo o mercado de criptomoedas, essas shitcoins da vida, tem despencado e muito devido à queda do bitcoin, porque o bitcoin é o carrocel mãe, é ele que manda, né. Se o bitcoin está valorizando, todas as outras altcoins tendem a valorizar também, né, as shitcoins também. E quando o mercado, ele está em queda, todas as altcoins, shitcoins tendem a desvalorizar também. No entanto, todavia, eu acho que a que menos sofreu, pelo menos na minha carteira, desvalorização foi a SafeMoon, tá. A SafeMoon segurou muito bem nesse suporte aqui, galera, muito bem nesse suporte, tanto que o bitcoin visitou ali a casa dos 30 mil dólares, ela não caiu tanto, ainda está nessa região de suporte. E por que eu falo isso? Se a gente analisar no gráfico da Poconha, que não tem pra mostrar pra vocês, se eu analisar aqui no gráfico da Poconha, rapaziada, tá vendo esse pavio na parte de baixo? Já mostrou uma rejeição legal, ó. Aqui na parte de baixo, ó. Já mostrou uma rejeição legal e pode, sim, voltar de novo para a região de acumulação do preço, até que comece a fazer topos e fundos ascendentes. Eu fiz uma análise pra vocês, é, acho que no último vídeo que eu falei da SafeMoon, tá, eu falei que a SafeMoon poderia vir visitar essa região aqui, ó, tá, vir visitar essa região, esse topo aqui, ó, poderia vir visitar. E ela ficou nessa acumulação aqui, nessa lateralidade, andando de lado, né. Aqui, como esse gráfico não está em tempo real, né, está com pouco delay, tanto que eu não consigo ver o pavio que deixou, pelo menos na Poconha eu consigo ver, né, aqui em tempo real, o que pode acontecer aqui agora com o preço, né. Já que mostrou essa rejeição, pode vir voltar de novo pro canal, mas pra começar uma nova tendência tem que romper esses topos aqui, ó, aí sim, é, pra começar uma nova tendência de alta, tá, galera, um pivô armado. O que que seria um pivô? É quando eu já tenho uma tendência definida, pra onde o preço está indo, né, é claro que no longo prazo, num horizonte, se olhar um horizonte maior, a tendência é de alta ainda, tá, se olhar num gráfico mensal ou semanal ali, tá numa tendência de alta, né, fazendo topos e fundos ascendentes, poderia ser apenas uma correção de um time maior, tá, mas no curto prazo a tendência é de baixa, acumulou nessa região, né, rompeu, mas ainda sim pode ser que volta para o canal, aqui seria aquela beer trap, né, quando ele rompe, pensa que é uma tendência de baixa, pensa que realmente vai começar a fazer topos e fundos, mas ele volta pra dentro do canal, pra dentro da zona de acumulação do preço. Mas, o que que pode acontecer pra ele realmente formar uma tendência é ter que romper esses topos aqui, aí sim eu posso falar que é uma tendência definida, tá, e pra pro preço voltar nesse patamar aqui, ó, quando o preço ele realmente romper essa zona de preço e começar a fazer topos e fundos ascendentes, dá mais ou menos 300, 400% de valorização aí. Bom, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gosta de criptomoedas, já me segue, sempre tento trazer aqui o máximo de conteúdos e projetos que estão no início, projetos que estão em pré-venda, listagem, lançamento, projetos que têm grande potencial de valorização. Se inscreva no canal, entra no meu grupo Telegram, é nóis e tamo junto! TARGET ON MY BACK LONE SURVIVOR